Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, cara, eu sempre passo por essa rua aqui, ó, sempre passo a rua, fico com um certo, o que que tem ali, tá ligado, o que que tem ali, o que que tem ali, então é o seguinte, é esse buraco aqui, eu passo por aqui, sempre vejo esse buraco, eu quero saber o que que tem ali dentro, mano, eu parei, deixei meu carrinho aqui parado, agora a gente vai lá dentro, e o que que tem aqui dentro, não faço ideia, eu não faço ideia, eu não joguei o GTA Modestory, então já deixa aquele like, compartilha, e se você também não sabe o que que tem aqui, vamos dar uma olhada junto, mano, então já se inscreve no canal aí, metade das pessoas não é inscrito no canal, se inscreve aí, se inscreve no canal aí que a gente consegue chegar a 110, ficar fácil, hein, vambora aqui, mano, vou dar uma corridinha, porque eu quero conhecer mais rápido, né, ué, mano, que barada é essa aqui, velho, olha esse buraco, dá pra vir de carro aqui, não dá não, deixa eu ver, acho que dava pra vir de carro aqui, hein, eu acho, mas deixa quieto, vamos dar uma olhadinha correndo mesmo, nossa, mano, dá pra fazer alguma coisa nesse lugar aqui, não dá não, guys? olha isso, é tipo uma, o que que seria isso aqui, os caras tão fazendo um duto? Olha isso, cara, olha o tamanho disso aqui, alguém tem que usar essa parada, mano, que isso, mano, eu nunca vi ninguém usando essa aqui, alguém usa isso aqui em algum outro servidor, guys? olha o tamanho disso aqui, velho, sei lá, alguma coisa de construção, minério, algum algo assim, velho, dá pra fazer aqui, hein, olha esse, deixa eu ver isso aqui, ó, o tamanho desse duto, não sei nem de onde que vai isso aqui, nem vou pra lá, mano, que isso, eu nunca tinha vindo aqui, velho, um monte de coisa aqui, ó, essa pazinha aqui, ó, essa esteirinha aqui leva alguma coisa, eu acho que isso aqui não funciona, né, que tá desativado, mas, ó, um lugarzinho grande aqui, hein, tive curiosidade, entrei e vi, mano, tá vaziozão mesmo, né, tio? Isso aqui é debaixo de um, de um viaduto, né, isso aqui é debaixo de uma rua aqui, mano, aqui em cima aqui, passa carro e tudo, tio, cara, eu nunca tinha visto isso, mano, na real mesmo, que loucura, velho, acho que dá pra fazer alguma coisa aqui nesse local, hein, dá pra descer de carro aqui, que tem estradinha, talvez o meu carro não, mas os carros um pouquinho mais altos conseguem normalmente descer isso aqui, velho, tá aí, curiosidadezinha que eu tinha, mano, queria ver isso aqui, então a gente já tá começando aqui só pra tirar uma dúvida, o que que tem nesse buraco aqui, mano, Um buraco curioso, queria entrar muito nesse buraco pra ver como é que é, então já tá aí verificado o buraco aqui, ó, deixa eu pegar meu carro aqui, quer ver? Só falta não funcionar Ah, funcionou, tio, bom, bora, é o seguinte, eu quero vender logo o meu caminhão, cara, o cara lá, o mecânico tá enrolando, mano, tá enrolando E eu vou passar pra frente, já deu os três dias, deu quatro dias já pra ele, e eu vou dar um toque aqui de novo, se aparecer outra pessoa querendo comprar, eu vou passar, mano, porque olha o dinheiro que a gente tem Dezenove e setecentos e noventa e seis, mano, quero pelo menos ficar com vinte cravado ali, porque aquele advogado me comeu cento e cinquenta mil, velho, não é pouco não, hein E tem um carro lá, o carro já tá lá pronto, já tá pronto já, tá ligado? Só que só amanhã eu vou levar ele lá pros caras lá, então amanhã eu levo, tem uns caras ali, mano, vai que tem uns caras ali que quer comprar também, né? Vou chegar ali e dar uma oferecida, ixi, tem um cavalo ali, velho, os caras tão andando de cavalo, nem vai querer, mano Deixa eu ver, não, ninguém vai querer aqui não, os caras tão andando de cavalinho, velho Cara, como que eu odeio o servidor sem NPC, mano, não tem vida o jogo, mano Olha esse deserto que fica, cara, é uma bosta isso, hein, mano, é uma bosta, é uma bosta, calma aí Eu vou fazer um anúncio aqui, se aparecer outro comprador, mano, já era Só ver o nome certinho aqui dele, que eu não faço ideia qual que é o nome desse caminhão, velho Peter Beauty Howler Ô caralho, foi no RH errado Até ele finge que foi aqui Pronto Ah, dá pra ver do mesmo jeito, irmão Twitter, OLX, o cara vê do mesmo jeito, irmão É um anunciado ali, se aparecer alguém, a gente dá um jeito, tio E aí, 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 rapaziada Óbora, óbora Tá, tava feio de comprar um caminhãozinho, não? Se tiver com um caminhãozinho, tu dá um toque aí, hein Ah, eu já tenho Pode crer, mano Tô brincando, não tenho Quanto é que é, mano? Quanto é? Quanto que é o caminhão? Olha o gordão aí Quanto é que tá o caminhão? Tá, querendo 500... 380, mano 380 mil E aí? Tudo bom? Mano, qualquer coisa eu dou um toque aí, beleza? Demorou, demorou Tudo sim, gordão Ó, cê sabe se o cara aí da mecânica tá aí na cidade, hein, mano? Acho que não, hein? Apareceu até agora É, o dono lá Não sei, o peninho não deve tá na cidade Não pode crer, pode crer Ele é legal Eu vou oferecer pra ele lá, mano Ele falou que ia comprar o caminhão Valeu, velho Falou Falou Caralho, o cara não tá aí não, velho Samu, 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 samu É isso aqui, mano Esses caras de cavarinha aqui, tio Seguinte, velho Ninguém quer comprar ainda o caminhãozinho Vou vender meu fusquinha, mano Deixa eu ver se esse cara aqui vai deixar eu pegar aqui Calma aí, irmão, calma aí Ô, cidadão, deixa eu tirar um carro aí De boa Pode pegar, mano Deixa eu pegar uma fusquinha aqui, irmão Tô vendo um fusca 1978, semi novo, tio Fusquinha novo Só vem aqui, irmão, pra sair da chuva aqui, calma aí Essa chuva tá osso, hein, tio Caralho Esse é o fusquinha Tô ligado que na época do senhor esse fusquinha fazia sucesso, hein Como você quer pelo fusca Então, como o senhor pode ver, ele tá semi novo, né Não foi muito usado Deu uma repaginada nele Deixa eu abrir o capô aqui pro seu ver Tá falando que eu venho pontar na prancha, mas não tá, pô Ó o motorzão dele aqui atrás, novinho aqui, ó Se o senhor quiser, fica ali perto ali Que eu vou dar um acelerado se eu ouvir, ó Sim Aí, ó O motorzão tá gritando, hein Tá mesmo, tá bom, hein Eu sei Aí tá, o senhor tá interessado aí, meu fuscão É que ele eu não tô usando muito, não Então, a parada é o seguinte Como ele tá bem conservado aí, como o senhor pode ver, ó Ó o banquinho novo Banquinho novo Tudo certinho É, tô dentro Pro senhor, eu vou fazer por 8.500 O que o senhor tá achando do valor? É, um pouco alto, né Eu acho um pouco alto? Acho E quanto é que o valor certo pro senhor? Quanto você tá querendo, tá disposto a pagar? Lembra que o carro tá, ó Tá os trinhos aqui É, realmente Ô senhoras e policiais Realmente não vai, não vai subir, não Eu Pago 7 agora 7, na mão 7, 7 mil? Deixa eu ver aqui É, na mão, agora 7 mil, 7 mil Isso Tranquilo Sem Sem taxa, dinheirinho na mão, limpo Limpo Sem taxa, sem nada 7 mil Tranquilo Então, calma aí Só pegar a papelada aqui do carro aqui Só um segundo Meu Deus, calma Um cara ali de cima, velho Aí, só um segundinho aqui Aí o senhor pega e assina aqui pra fazer a transferência Só um segundo Ó, o senhor pode assinar aqui, ó Aqui na salinhazinha aqui onde que eu tô apontando Aí, calma aí Sim Pronto, pronto, irmão Tá assinado aí Agora só o senhor fazer a transferência aí Só um segundinho, senhor Só um segundinho Chega aqui Chega aqui Que eu vou deixar ele lá na sua garagem Aí você me dá o dinheiro ali na frente Bora ali Porque sim, mano Tem que guardar o carro Aí depois passar a chave pra ele Cadê? Cadê? Aí, já livramos mais de um carro, hein Mais um carro e foi embora Mais um carro e foi embora Deixa eu te passar a chave dele aqui Aí, foi Boa, boa Boa compra, hein Boa compra, hein Fosquinha lá tá bem conservada Eu recomendo o senhor levar ele na alguma oficina aí Que os caras conseguem deixar ele um pouco melhor ainda, hein Se o senhor gosta daqueles carros tomados, alguma coisa assim Tranquilo? Não, não O resto é do carro originalzinho Ah, original Pode crer, pode crer Então, se o senhor for o cara meio true aí Eu tô com o caminhão ali também, hein Porque eu ia comprar um caminhão também Não, o caminhão ainda não tem onde Ainda não tem o dinheiro pro caminhão, não Ah, entendi É, caminhão é um pouquinho caro, né Pode crer Então, tranquilo aí, irmão Bom uso aí do Fosquinha, hein Obrigadão aí, valeu aí Valeu, valeu Caralho, o carinha comprou o Fosquinha aí, mano O Fosca foi embora Quem aí é... Põe o Daniel da Silva aqui na OLX? Aqui, ó OLX? Eu mesmo, irmão Do caminhão, você tá falando? Tá vendendo do Fosca Ah, o Fosca já era, irmão O Fosca o rapaz aqui já comprou, já Já, já E aí, parceiro Quero quanto no Fosca aí? Aí, deixa os carros 10 e 500, é, filho Caralho 10 carros Vendo agora, agora 10 Passa a chave e os documentos Que isso Que que é isso Tranquilo, a nós Caralho, o cara conseguiu vender por 10 Eu vendi por 7 pra ele, mano Eu não vou atrapalhar, né, mano O cara Eu vendi correto pro cara, né Aí, aproveitando que só tem gente com plata aqui Vão querer, querem comprar um carrinho O preço fino, a gente é fina aqui, ó Depende, se não quiser comprar um caminhão aí É com nós também Deve ter a plata Que tipo de caminhão Eu tô vendendo caminhão Se quiser comprar Vão ali em cima ali que eu pego um caminhão pra você dar uma olhada Traz o Fuscão aí Vou lá em cima lá Vou mostrar pra ele O cara tá comprando aí, tio Eu quero me livrar desse caminhão, cara Esse caminhão não foi daquela parada lá ainda Eita O cabelo, ele tá esquisito do cara, hein, mano Esse aqui Faz quanto esse caminhão aí? Como é que é o negócio? Você faz quanto esse caminhão aí? Calma, dá tudo pra conversar, calma aí Não tem nem como abrir a frente Tá com gasolina? Tá, o tanque tá cheio, o tanque tá cheio Você pode ver aí que tá novinho o caminhão, ó Não foi muito usado Deixa eu dar uma olhada lá Pode olhar aí, pode olhar aí Cara, será que eu ofereço os 380 pra ele, mano? É 380, né, tio? Caraca, tá brabo, hein Será que daqui tem que ganhar a corrida de uma URUS? Aí, seu tá de brincadeira, né, mano? Como é que um caminhão desse vai ganhar a corrida? Você tem uma URUS, pô Como é que é o negócio? Você tem uma URUS? É, entendeu? Só que aí eu queria um carro mais raro do que a URUS aí Mas não tem como um caminhão não ser, né? Dá pra colocar um caminhão de corrida Coloca um pneuzinho de corrida aqui, entendeu? Pode ser, pode ser E o senhor que vai tentar dar atunada nele, né? Então, como ele tá bem conservado, não foi muito usado Eu tava querendo um preço em torno de 380 nele Exatamente Mas aí, pela sujeira, você tira 80k? Que isso, irmão? Eu vou ali e dar uma limpada nele agora, irmão 80k? Pode limpar? É, foi, porque tá sujeira, né? Não, mano Vem cá, quanto custa um desse? Se ganhar 80k por limpar, me dá um pano aqui que eu limpo isso aqui Não, então, irmão, não, um desse aqui, tá em torno de quentão, filho Quentão, qual o nome é que é o monstro? Esse caminhão é o monstro, irmão Esse caminhão, você vai longe, filho Dá pra você viajar o mundo aí Ah, não, ele é o monstro? Caminhão é o monstro Dá pra você viajar ele por onde se eu quiser A gente resolve agora Esse cara foi mais ligeira aqui Eu acho que é um pano Cara já tá limpando pra você Vamos passar uma estupinha aqui, então Dá uma olhada aí Mas gasolina é só botar, irmão Se tiver vazio É, porque se a gasolina tivesse baixa Já desceria pra uns 360k Mas o senhor tá ligado que não usa gasolina, né? É diesel Ah, não tem problema não, pô É gasolina não é mesmo Eu acho que ele tá certo nesse ponto aí Você Ô paralama aqui, ô paralama Tá tudo em dia, tá tudo em dia Já foi tudo checado já na Anvisa e em metro Ah, rapaz, eu já não sei, veio tudo junto Quanto custa esse motorzão aqui? Aí o senhor tá querendo muitos detalhes Eu não vou saber não Comprei o caminhão completo Não foi um pedaço, hein, não Tem como abrir o motor? O capô? Sei lá Rapaz, só o mecânico Ele é todo parafusado aí por dentro Só se levar na oficina lá pro cara abrir É, quero caminhãozinho bom, hein, cara É bom, não Dá pra fazer ele ficar mais rápido do que minha Ouros Dá, dá Leva na oficina Tem a oficina de uns caras aí agora Aí na cidade Os caras deixam os caminhões tudo tomadinho também, né? Exatamente Vai lá na mecânica Pininho lá, por Exato 380, né? 380 Você vai me desculpar, mas você com essa cara de sequestrador longe Eu fico muito longe, Ana, Pininho Eu não sei nem como que a polícia não parou ele ainda, mano Com essa parada aí É, mano, os caras só com os dois olhos, não fala nada Chega só limpa no caminhão dos outros Assim, não quero julgar ninguém, né? Mas é que... Me deixar numa situação desconfortável E aí, como é que a gente vai ficar nisso aí? Eu tô frio, pô, tô de luva, máscara Como é que a gente fica? 330 mil, pô 330, irmão? Calma aí, aí você tá tirando muito, velho Vamos fechar então É que tá sujo, né? 370 Aí eu já baixei demais, velho 370 é um preço bom 369,999 Demorou, demorou Pode pegar esse R$1,00 aí, eu tô ligado Será que eu vou comprar uma bala ali depois? Então calma aí, então Deixa eu pegar o caderninho aqui Só botar aqui na garagem aqui E pegar papelado pro senhor Só um segundo Caralho, já vendeu logo dois de uma vez, velho Fusca e o caminhão Aí Pega aí E assina aí embaixo aí, ó Assina aí embaixo aí nesse papel aí que tá na sua mão Deixa eu assinar aqui Aí, boa Boa, boa, irmão Deixa eu te passar aqui Deixa eu te passar a chave do veículo É que você tem muitos bolsos, né? Aí tá procurando, hein? Na real é, porque eu tenho alguns carros, né? Aí, ó Pronto, aí, ó 369,999 Pronto, irmão Pronto, aí, viu? Se tu for roubado, tu vai perder um monte de chave, hein? Cê é louco, cara Não, mas aí é que tá É por isso que eu tô com esse casacão aqui, mano Que se eu abrir aqui, você vai ver umas quatro chaves penduradas, mano Ô, mas tu não tá com frio não, caralho? Não, cara É, esse é o lance, tá ligado? Tá frio e eu tô com esse casaco, irmão Tá se escondendo de alguma coisa aí? Dá nem pra ver teu cabelo, pô Não é, mano É essa chuva, irmão Vai estragar tudo, tio Ah, tá vendo? Não é nenhuma Que isso Aí, tio Antônio, não chegou aí, tio? Só falar Só por aqui Falei Falei Ah, comprei meu caminhão E esse motão aí Calma aí, calma aí Essa é a XT, irmão? Não, essa daqui é a Ficatuin, mano 1100 E ela é quanto, essa motão aí, lá na loja? 110 mil, mano Ela é melhor do que a XT? É, muito, pô Muito, muito E é melhor do que aquela S1200? Também, mano Poxa, isso aqui é melhor Mas é bom o quê? Na reta? Como é que é o negócio? Bom em tudo Na reta, na curva, pra dar grau Pra tudo, ela é boa Hum, interessante Pode fazer um testezinho, ó? Quer fazer um teste? Demorou, só um testezinho Pode, vai lá Faz aí Calma aí que eu já volto Só vou aqui embaixo e volto Ô, louco, mano Nunca vi essa moto aqui, não? Nossa, ela é... Ela é muito leve, ó Ô, louco, tio Essa motinha eu nunca tinha visto, não, mano Caralho É, dona empinada com a moto do cara, tio Ô, gostei Ô, motinha legal, cara Vou pensar um pouquinho Talvez eu pegue ela depois, velho É, mano, ela é boa, pô É que eu sempre usei Sempre usei aquela Aê, boa, boa Eu sempre usei Pra dar aquela de fuga da polícia Pra dar aquela de fuga da polícia Cuidado, de fusca, eu acho que eles te pegam, hein? É boa essa moto aqui Vai fazer uma trilhazinha também Que eu tô vendo que ela sei de uma... Eu já sei de amortecedor ali É, ela é boa também pra trilha Assim Ô, você aqui de boné, vem cá Tu não quer comprar um caminhão hauler, não? 380k? Tá, tu, eu acabei de te vender, porra Vamos comprar outro Ó, o cara acabou de anunciar lá que também tá vendendo o mesmo caminhão Fui eu Ah, pra você, pô 380k? É, talvez você ganhe 10k, mano Vem aí, né? Ó, eu vou te dar uma dica Não, eu ganho... Ó, ganho 10k e 1 centavo Não, e 1 real Vou dar uma dica Vende pro cara lá, o dono da mecânica Eu ia vender pra ele Só que ele demorou pra caralho Aí, tenta vender pra ele Se você quiser Eu ia vender pro 380k Aí, você tenta pegar com ele lá também Caramado, caramado Ah, mas pra fazer o que, mano? Aí que tá, irmão Esse aí é problema É a polícia Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão de moto Quer me roubar, hein? Que porra essa, mano? Alô, tiozão Dá filhinha aí, cara Que isso? O cara se oferecendo pra ser roubado, velho Ixi Quem morreu? Eu vou te pôr Andar nesse carro aqui, ó Você quer andar nesse carro aqui? Quem é que tá aí atrás aí? Vai te pôr lá nesse carro aqui, ó Quem é que tá aí atrás, velho? Ixi Puta Puta Que isso, mano? Sai de pé do gordão Sai de pé do gordão Cara, ele tá bravo Sai de pé do gordão Cara, ele tá bravo Cara, ele tá bravo Cara, ele tá bravo Ai, cara, ele tá bravo Ai, cara, ele tá bravo Cuidado aí, moleque Essa arma aí, tio Eu vou vazar daqui, mano Você é doido Olha o cara louca ali, velho Mano, tá meio perigoso isso aqui Tu viu uns caras capuzando Tá ligado? Os caras meio que... Tá meio estranho isso Ah, mas aí Eu tô vendo que você tem dinheiro Você não quer comprar um fusca, não? Que isso, irmão Quero não Eu vendi aquele fusca pra aquele cara E o cara te vendeu, porra O cara nem usou um fusca Não, não No momento eu não posso gastar dinheiro, não, irmão No momento eu tô em fase de desfazer Depois eu vou fazer Mas tô em desfazer agora O que é que tá ali, mano? Naquele carro ali Quem foi a vítima? Ninguém quer investir na empresa do tanhão de funerária, não? Puta que pariu Caralho, hein? Pode investir Vai dar dinheiro Investir, é Eu creio que não tem prejuízo O cara investir em... Em... Funerária, irmão Mas... Vou andar de bike por aí, né? Deixa eu sair desse local aqui E andar de bikezinha Tranquilo, conseguimos vender aí O caminhão conseguiu vender o fusquinha Amanhã a gente vai fazer um negócio lá do... Da Colômbia, né? Devolver o... O Jeep pra ele Nessa chuva ainda Mas pode deixar aqui, né? Já tá guardado Já tá guardado, tiozão Eu já guardei a... O Jeep lá Já fui lá Já tá tudo certinho o carro Aí agora amanhã é só lá entregar E vamos ver o que vai acontecer, mano Entregar, tipo... Entregar não Primeira fase Mostrar pra eles como é que tá E depois tem a segunda fase ainda 20.173.000, mano 20.173.000 Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan Eu preciso arrumar mais um pouquinho ainda, hein, mano Mais um pouquinho Porque... Eu ainda tenho que desfazer daqueles... Daquela grana, tá ligado? Eu tenho que desfazer Então é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui O vídeo de hoje ficou mais ou menos Ficou pequeno, né? Mas amanhã tem aquele vídeo Que eu acabei de falar, então Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até a próxima A gente já se desfez o caminhão Já se desfez o Fusca E eu acho que eu vou vender aquela moto E pegar a outra, hein Eu acho, hein Eu faço isso agora, mano Eu acho que eu faço isso agora, hein, mano Dependendo de quanto a gente vai conseguir vender aquela... Vou pensar aqui Mas eu acho que eu posso fazer isso agora, velho Calma aí, então É, pensando bem, guys Olha essa moto, velho Ela é totalmente diferente Eu acho que não vale a pena vender, velho Olha só, mano Ela é tudo... Porra, é diferenciado, velho Eu acho que eu não vou vender ela, não Vou ficar com essa daqui mesmo Aquela lá é boa Talvez a gente pegue ela Talvez a gente pegue ela Eu vou ver aqui Eu vou pensar um pouco melhor, demorou? Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo E chegou uns caras loucos ali, irmão Só de Ferrari Deixa eu sair da frente aqui do cara Pode passar Só as Ferrari Sinistra Então A polícia ali Valeu, falou E fui, tchau Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate my sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? E aí Legenda por Sônia Ruberti